A palavra do Senhor diz em Jeremias 33,3, diz assim, Clama-me responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segredo é clamar. Nós temos os nossos momentos de fraquezas, porque somos seres humanos, temos as nossas falhas, porque somos seres humanos, mas quando nós nos prostramos perante o Senhor, clamamos a Ele, Ele nos responde, Ele nos mostra, Ele nos ensina como prosseguir mesmo diante de toda essa dificuldade. Não desista, pega firme nas mãos do Senhor. Está difícil, está doendo, mas pega firme nas mãos dEle. Ele não vai te deixar, Ele vai te orientar através do Espírito Santo dEle. A melhor saída, a melhor decisão. E você terá experiências extraordinárias com o Senhor. Bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí